A CIDADE NO BRASIL 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 Então ele botou como lei, que o povo só atende e assim ficou como uma lei, né? Botou como uma lei e serviu bastante. Agora você vê até, acho graça, que todo mundo agora faz questão de dizer que tem o pé na senzala, né? Todo mundo agora tem uma avó, uma tia que foi africana, não sei o que. Acabou aquele negócio de europeia, né? Todo mundo era europeu antigamente, na maioria é africano. Tem gente branca, mas eu sou filha, sou neto, bisneto de africano. É moda. Os que se achavam de raça pura eram alemão, nem osso. Feito isso, ela construiu a primeira casa do axé e dedicou a Iamacê, uma qualidade de amanjá, mãe de Xangô. Então o Ilê tinha dividido 50% para a mãe e 50% para o filho. Mas Iamacê, como toda mãe, deu a sua parte para Xangô. É por isso que o povo antigo fala que era uma casa de Iamacê e Xangô. Era mesmo, até ela dar tudo para ele. O tempo foi passando, a história se apagando e as pessoas ficaram confusas com o que aconteceu. Tanto é que o que a mãe já fez hoje em dia, nem parece ser bem bem lembrado. Mas foi assim que aconteceu. Sem que Xangô pedisse, Iamacê deu a ele seus 50% aqui. Essas tarefas, ela queria comprar em nome de Xangô, para que ninguém tomasse. Como Xangô não era conhecido, né? Então eu disse que não, tinha que ser em nome de uma pessoa ou de uma constituição. Então ela resolveu fundar a Sociedade Civil. Aqui é de 36. E a Sociedade Civil, já sabe que ela sustenta o Axé e o Axé sustenta, fez uma dupla. da Sociedade Civil de Ileaxé e o Axé, que é mantenedora do Ileaxé. E com a Sociedade foi aí. Temos ela até hoje, com 12 membros, dividido em duas alas, direita e esquerda. Ela teve como orientadora para abrir isso aqui. Silo Martiniano, Elzeiro Bofim, que é uma figura conhecida por todos. Todo mundo tem informações sobre ele. Que ele era africano, mas morava no Brasil. Tanto que aqui no Brasil ele ensinava inglês. Nas escolas, até em escola que o Estado contratou ele para ser professor de inglês. Então, ele orientou que ele viajava muito, de navio, clássica para aqui e tal. Mas ele orientou que ela fez daqui como se fosse uma réplica da própria África. Não era nem da Nigéria, porque aqui tem orixés de outras nações também. Aí, fez a casa de Xangô lá, como se fosse o Oió, que é a cidade de Xangô. Aí, de Oxalá, fez Edimanjá. Tudo dentro das orações, Abel Ocutá e Fé, foi determinando tudo isso. É de Oxóss, nós vamos ver aí. Oxóss seria a Keto, que nesse tempo a gente ainda tinha muita relação com a Nigéria. Porque Keto agora fica em Benin, né? Nesse tempo era Dalmei. Então, conseguiu fazer essa fusão de Keto. Ela estrelou aqui dentro. A comunação da Iemanjá, que tem também lá, é de uma nação, justamente que é a nação de onde ela é originária, de Grunce. O nosso começo foi assim. Mãe Aninha, que era nascida aqui, mas só tinha dentro dela sangue africano de seu pai e sua mãe, deu essa primeira casa pra Iemanjá. Mas não foi pra uma Iemanjá da nação Keto. Deu pra Iemanjá da nação dos pais dela, os Grunce. Essa qualidade de Iemanjá não gosta de zoada, não acende vela à noite e só aceita a luz do dia como a única luz que entra numa casa. E assim a gente manteve o costume até hoje. Aqui não é qualquer pessoa que pode entrar na casa de Iemanjá. Os não iniciados nunca. Os recém iniciados não podem passar de um determinado ponto. E os velhos de iniciação é que podem saber tudo o que está guardado lá. E tem a casa de Oxum, aí embaixo também. Que é de um local chamado Oxobô, no rio também, na Nigéria. Então ela conseguiu instalar tudo aí e depois foi juntando, né? Codificando as coisas todas e fez daqui uma nação. Tanto que aqui cada orixá tem o seu tempo, tem o seu dia, né? Tem o seu ritual. Um ritual é diferente do outro. E ela conseguiu manter isso e nós estamos fazendo força pra segurar. Daí depois veio a segunda casa, de Xangu. Aqui se diz que cada casa de orixá representa um país africano. Como se fosse uma embaixada. E assim foi. Casa por casa, a manhaninha devagarzinho foi construindo o axé. Que abriga e homenageia a África inteira. O tempo. O tempo é uma coisa engraçada quando você se lembra das coisas que fazia. Quando eu era criança e vinha pra aqui com meu pai, que foi trazido pelo meu avô, que foi trazido pelo meu bisavô e que era o baile deste axé, um posto muito importante, eu dizia que aqui era cheio de gente velha. Pois aqui eu fui ficando até que eu virei a velha que vai no ritual só pra assistir, porque às vezes as pernas fraquejam. Eu vejo mudança da educação, da disciplina da nossa religião. A manhaninha adorava a criança, mas detestava a traquinagem assim como era a manhandina. Naquele tempo, a criança não tinha licença pra nada. Era só bom dia, boa tarde, obrigado e acabou-se. Era muita gente acostumada com castigo físico e que seguiu batendo nos filhos pra educar. Também, o povo nascido na escravidão ia aprender o quê, não é mesmo? Mãe Estela tem um jeito diferente com as crianças. Ela não foge dos antigos ideais, mas recebe a meninada, senta, conversa, e isso eu nunca tinha visto antes aqui. Ela sabe que a disciplina é fundamental pra manter a estrutura da casa, do aprendizado, e que sem tudo isso não se consegue passar o ensinamento em frente. Resta saber se essa nova geração entende bem isso dentro de si. Às vezes eu me preocupo, não vou negar. Tem alguma chance dessa escola algum dia ser até a oitava série, será? Ou ela é pequena, não tem como crescer mais? É espaço, não tem. Não tem espaço. Se fosse, tinha até aqui dentro, tinha até a universidade aqui dentro, escola de teologia, tudo isso, né? Mas o espaço não dá e tem uma coisa interessante, que eu não achei que tem centenas de pessoas, milhares. raros são aqueles doadores, aqueles que vêm pra fazer. Vêm aqui através da necessidade, necessidade das graças do Orixá, e raros são os que trocam. Só vem a ver a nós, vem a nós. E umas coisas, eu já tô com muita idade, não tenho mais pique pra ir lá embaixo, voltar e subir. Outro tempo, nessa hora, já tava cansada de andar por aí. A estrutura da casa é assim. Quando a pessoa acaba o período de iniciação, recebe o seu oricó, nome que o Orixá dá pra gente. A pessoa iniciada, então, morre e nasce ao mesmo tempo. Dentro da casa do candomblé, quando ela nasce, pra sua espiritualidade, não importa quem ela é, se é importante, estudada, ou a mais simples de todas, porque essa pessoa fica da porteira pra fora. Da porteira pra dentro, fica a recém-nascida na iniciação, e na nossa casa a alegria é a mesma que se tem quando nasce uma nova criança, que vai atingir a maturidade aos sete anos de iniciado. Nada do lado de fora importa. Aqui, cada iniciado se comporta como uma criança que está sendo educada e que tem que ficar sentadinha no chão como um bebê. Eu já disse que no candomblé tudo é muito ligado à terra. Por isso, o iniciado fica na esteirinha, ali no chão, acocoradinho, bem comportado, sem interromper os mais velhos. Na formação do mundo, do ser humano e tal, cada um de nós tem em si uma partícula de cada Orixá. Tudo isso aqui assim, aí, tudo aí, é o Orixá, depois com a alma que o Lourum botou, né? Por quê? Todos nós temos um calor, né? O fogo. Temos a água, que são as lágrimas, são as secreções todas. Temos os dentes, que são os minerais. Temos o quê? A pele, que é nanã. Tudo mais. Então, cada um de nós tem uma partícula de cada Orixá. E é dependendo do que está mais centrado em você, você, além de pegar essas energias, ainda pega as características. O povo de Ogur, você não é valente com o povo? Então, não é valente? Eu sou brava. Então. Eu sou calma, mas até a hora que eu sou brava. Não, mas parece, parece. Eu sou séria. Quando teve o Orixá da Guerra, e ficou lá muito tempo, as guerras seriam eternas. E quando ele voltou todo contente, na terra do filho dele, para chegar aí, todo mundo abraçar, mas ele chegou num dia, porque tudo para nós tem o seu dia. Chegou um dia que ele chegou e disse, ele chegou, aí olhou para ele e disse assim, não teve aquela, aquele negócio de fusão de coisa. Aí, ele ficou danado da vida. E o Ogur chegar de uma guerra dessa, vencedor, ninguém não dá importância, aí gritava, fez discurso, eu sou Ogur, eu sou valente, eu venho às guerras. Todo mundo olhava, sorria para ele, nos faziam assim e tal, mas não fez como ele esperava. Ele aí chegou e saiu cortando pescoço de todo mundo. Não fez o que eu quero e estou dando porrada. Aí, viajou e foi embora. Chegou na nossa cidade vizinha, o pessoal aí falou, Ô Ogur, Paulo, ele está vendo, vocês aqui estão me tratando bem, estão me recebendo com carinho. E na minha cidade, meu filho lá, muito mal, sorriam para mim, ninguém disse nada. Aí, eu queria saber o que é que eu fiz a ele, que conversa é essa. Aí, o Zio disse, Ô Ogur, você chegou lá no dia do silêncio. Lá ninguém pode falar no dia de hoje. Ele se arrependeu. A força dele afundou o chão e ele entrou e foi virar o de Chá. Entendeu? Então, cada um de nós tem a personalidade. O povo de Oxalá é mais, não é que seja manso não, mas sabe muita coisa, entendeu? Tem saques assim que se diz, Pô, como é que fulano descobriu isso, né? O pessoal de Emanjá tem aquele espírito materno, né? Às vezes até é namorado, é marido, mas chega lá e acha que pode controlar, que tem que voltar no caminho certo. Tudo isso. O Xangô já sabe que é charmoso, gosta de festa. Então, cada um de nós tem em si um pouco da essência do Orixá. E Oxalá? O que é que Oxalá lhe deu? Lhe deu tudo. Oxalá é o melhor. Cada um é o seu melhor. Ele me deu. O povo de Oxalá não gosta muito de falar. Fala muito, não. Não é de muitas discussões. É até mania de querer ajudar as pessoas. Quero prover, né? Ajudar um e a outro a fazer isso e aquilo. Tem isso aí. É amigo dos animais. Muita coisa, né? Nós temos um método de falar, um método de sorrir, de ouvir uma reclamação e calar, mesmo que ela seja injusta, e só depois procurar o momento certo de esclarecer tudo. Aqui ninguém pode interromper a mãe, nem muito menos dar opinião se ela não pedir. Tudo faz parte da disciplina, que faz parte do candomblé. A disciplina foi deixada pelos nossos antepassados e deve ser cumprida, tanto quanto o ritual. A casa de Amanjá e de Oxalá são ali juntinhas. É de Xangô. Teve de Ossai também, logo depois de Xangô. Ossai e Moriixá. Ossai é por tudo isso que é das folhas, né? Ossai e Moriixá. E a de Omolú também. Ela fez há tempo que... O Omolú já é outra nação, porque ele é do Benin. É Jeje. Tanto que o culto da casa de Omolú é um tempo separado. E aí foram surgindo outras. E depois quando a coisa cresce, dá mais trabalho. Aí fizemos o quê? A casa de Ansan, essa aqui. Ainda tinha a casa de Oxalá. E ampliamos outras casas nisso. Mas seguindo a história. No tempo de Mãe Aninha, havia rigor em tudo, porque ela gostava de disciplinar seus filhos. Mas tinha o seu jeito de fazer isso, muito parecido com o de Mãe Estela, como eu já falei. Ela se preocupava também muito com... Não era só o procedimento com a vida. O que todo mundo espera de uma mãe de santo, né? Que ajuda a viver, né? E até teve um caso dela interessante, que as pessoas contavam. Ela era toda... toda cheia de... de energia, toda... Ela estava no armazém. Antigamente, não sei se ainda existe... Você comprava no armazém e pagava, né? Caderneta. Caderneta, né? Caderneta. Então, ela foi no armazém fazer umas compras. E tinha lá uma senhora. Que foi comprar também. Mas a mulher discutia com o galego, né? Mas eu não posso dar de pago. Mas eu deixo levar hoje, porque eu não posso pagar e homem não. E meus filhos se queixavam. Nada conduía a ele. Aí chegou a Mãe Aninha pra comprar. Aí procurou saber o que é isso. Ela já deve tanto, agora quer levar mais e eu não vou deixar ela pagar. Não vou deixar ela levar se não pagar. A Mãe Aninha ficou assim. Ele disse, mas deixa que eu pague. Eu falei, não. Eu quero dinheiro. Ela não vai pagar, então... A minha irmã tirou as argolas. Ela usou ouro. Tirou as argolas e botou no balcão. Disse, cobre aqui. Quando eu voltar, você me dá o troco. Deixou as argolas com ele. Aí ele deu as compras. Foi uma grande coisa, né? Mãe Andina era irmã de santo de Mãe Senhora. Tanto é que quando ela foi ao encontro dos ancestrais, Mãe Andina foi escolhida como a Quarta Ialorixá. Aí, nã, nã... Depois veio Mãe Senhora... Mãe Bada. Mãe Bada. Na verdade, ela era amiga de Mãe Minha. Uma pessoa orientadora de Mãe Minha. Amiga porque... É, conselheira, digamos assim. Uma conselheira. Daí o nome que significava ser Bada Baru. Era conselheira. E... Quando Mãe Minha morreu... Era mais velha que... No Canobletense, a questão de hierarquia. Quando Mãe Minha faleceu... Nada ficou aqui. Mas ela estava velha. Uma senhora meio doente. E... Faleceu. Embora. Depois dela veio... Veio Mãe Senhora. Veio Mãe Senhora. Essa demorou bastante. Trinta e alguns anos aqui. Também deu uma boa cooperação. Deixou bons exemplos. Porque era muito dedicada. Fez algumas transformações. Cada um que chega vai fazer uma transformação, né? Quando o ideal é melhorar, né? É dar uma dinâmica melhor. Foi o que Mãe Senhora fez. E faleceu. Ontem veio Mãezinha. Mãezinha ficou há dois anos, seis anos, sete. E... Faleceu quase de repente também. Ele também deixou... Essa Casinha Senhora foi a Mãezinha que fez. Foi o caso de Mãezinha que fez. E... A de Ovolu também. Mas o Caduor vai deixar na sua marca, né? Uhum. Os mais velhos contam uma história sobre a forma de agir de Mãe Aninha que vai explicar bem o jeito como ela fazia. Uma vez, um grupo de aois queria ir pra casa antes da hora. Uma delas falou que queria sair e que ficar cuidando de Mãe Velha não era com ela. Enquanto o Yaô falava, via que suas irmãs iam ficando quietinhas, em silêncio. Mas ela não entendeu o motivo até que viu a própria Mãe Aninha parada na porta. A Yaô morreu de medo na hora. Mas Mãe Aninha apenas disse que ela deveria ir com ela até os pés de Xangô. Chegando a casa de Xangô, Mãe Aninha pediu perdão a ele por ter escolhido uma filha tão mal, tendo tantas pra escolher. Foi um choque. A Yaô chorou e se arrependeu tanto que se regenerou e acabou sendo uma das melhores filhas de Mãe Aninha, cuidando dela até que seu tempo aqui acabasse. Quando Mãe Aninha se foi, Mãe Badá, que era o braço direito dela em vida, foi escolhida pelo Oluô. E depois dela, Mãe Senhora de Oxum assumiu por 28 anos o papel de mãe desses filhos, seguida por Mãe Undina, que era minha tia avó. E Mãezinha também era moça de instrução, foi feita em Itaparica, chamava-se Undina porque nasceu no mar. E cumpriu o tempo dela e foi direitinho. Mas o que eu me lembro bem é que a gente, a criançada, morria de medo delas. A filosofia de Mãe Aninha foi reproduzida por Mãe Estela. Ela espera que seus filhos se compreendam e assim descubram seu lugar. Como a Estela mudou e virou respeito sem medo. É por isso que, mesmo ela sendo um ser humano, com falhas e defeitos como todo mundo, ela é o nosso ídolo, a nossa mãe querida e respeitada por todos daqui e fora daqui. Mãe Estela senta no passeio sem nenhuma vaidade ou superioridade. Seus filhos é que sabem muito bem o que é hierarquia e a obedecem, guardam bem o seu lugar, que é de criança, como filhos pequenos que ela tem. Se Mãe Estela pega você numa mentira, você pode depois dizer mil verdades que não adianta. Se ela se fechar para você, lhe mostra logo a sua indiferença. Aí pode passar do jeito que for que ela finge que não vir. Você não traz, não pega seus problemas caseiros, né, de família para o prefeito dar, né, dar o jeito, né. Você não, de vez em que está sem emprego, mas não acha que ele tem a obrigação de me sustentar. Nada disso, né. Nem de ser como você comprou um carro. Eu também, como faço parte da feitura, tenho que ter tudo isso. Então é muito pior. E além do mais que o pesa para a gente, fortalece mais pesa, é o lado espiritual. Porque, de repente, pensam até que você não é um ser humano também. Porque você, como você adora cultuar o orixá, você também tem aquela força do orixá para fazer milagre. Porque eu não acredito em milagre, né. Mas gosta de ser, pode mudar o destino do outro. Porque é que não muda o destino. Dá uma mãozinha. Andando certinho, a gente está ajudando o destino. Então é muito pior do que a prefeitura. E fora as coisas materiais, né. Os ancestrais de mãe Estela vieram do Gantuar. E, graças a Deus, o destino a trouxe para nós, como ia no orixá. Ela, ainda menina, sentiu uns probleminhas de saúde e uma tia levou o Gantuar, pedindo para falar com mãe menininha, porque tinha uma relação muito forte. Houve alguns impedimentos e elas não conseguiram se encontrar. Foi aí que a tia da então menina, Estela, a trouxe para cá. E mãe aninha recebeu com toda a consideração que um filho do Gantuar merecia. Marcou de ver a criança. E depois, por um problema qualquer, desmarcou para dali a quinze dias. Mas Deus chamou mãe aninha antes. Passado o período do falecimento, a tia de Estela a trouxe para ser iniciada aqui e não mais no Gantuar, em homenagem ao carinho de mãe aninha, mas já na gestão de mãe Badá, que a recolheu junto com outros filhos de santo. Mãe Estela, então, passou pelos olhos de mãe aninha, mãe Badá e mãe senhora, que ajudou mãe Badá, já velha, a prepará-la. Então, depois que mãe Badá se foi, a terceira da linhagem foi mãe senhora. Com ela, o axé cresceu muito e aqui ela colocou muitos filhos. Pela sua dedicação e amor totalmente colocados nessa casa, todos nós lhe devemos vivos. Já com mãe Ondina, a quarta da linhagem, era diferente. Explodia. Não podia ver ninguém com fome. Corria para arrumar um prato de comida e ajudar. Era boa mãe. Mas um dia estava calma, com umas águas espelhadas e no outro com ondas enormes. bem ver que nasceu no mar. A mãe era de Itaparica e como era muito gorda, ficou com medo de tê-la na ilha. Pois quando estavam atravessando para Salvador, ela nasceu em alto mar. E também era geniosa. O que é bom e o Betinho é bom. O Betinho é sobre a Bela, né? O bom e o gênio é ruim. Os dois eram igual ao mar. Ave Maria. O Betinho disse que era sobrinha dela, sabe? Falou. Falou. Você pode pegar seu sobrinho e dar um bufete, né? No filho dos outros você não vai fazer isso, né? Já vai, mãe, a aproximação espiritual com a família, fica mais difícil, né? Ela tinha as duas águas, como o Betinho falou. A água da água igual um espelho, o mar calmo. E o próprio mar, né? E a tempestade também tinha. Não há dez e foi, ficou, né? Seu pai a chamava de mãezinha desde criança, com carinho. E ela sim era conhecida aqui na nossa casa. Certa vez ela estava aqui comandando um ritual e chegou um homem aparentemente embriagado, cantando e atrapalhando tudo. Os ogães logo se reuniram para tirá-lo de lá. Mas mãe ondina se aproximou, perguntando se ele precisava de alguma coisa, colocando ele sentado separado dos filhos da casa, mas cuidando bem dele, com carinho. Recomeça o ritual. Dali a dez minutos, o homem começou a cantar alto e a incomodar tudo de novo. Pois dessa vez, os ogães se aproximaram não mais para tirar o bêbado, mas para tirar mãe ondina zangada de perto dele. Sabemos que o mundo é dividido na parte superior e inferior, a masculina e a feminina. E da feminina é onde saem, onde nascem as coisas. É a mulher, é o útero, é a terra, né? Tudo nasce pela terra. E o superior é o céu, é o pensamento, são as ideias. Também que atributo bem do homem também, né? As ideias mais fortes. Mãe ondina morreu de repente. Tinha problemas de pressão e um dia se foi, deixando muitos filhos de santos novinhos, órfãos. E havia pretendentes ao lugar de Elorixá. Pessoas todas muito importantes aqui. Mas quando o Xangô escolheu Estela de Oxóssi, os orixás aplaudiram e todos ficaram felizes porque ela tinha muita experiência. Mãe Estela criou então os filhos pequenos de mãe ondina com muito carinho, na base da amizade e da compreensão, sempre afirmando que o tempo dela era o agora. E a senhora chegou a levar susto quando disseram que a Elorixá escolhida e a sessão? Eu levaria de susto, não esperava nem sonhava, tomou um filho de santa. A gente tem sempre que botar responsabilidade, né? Mas aí pronto. Porém meu castigo escolheram o outro aqui. E na hora, do que que uma pessoa tem que se desapegar? Porque eu acho que tem que se desapegar de uma vida e se apegar contra a outra. Porque a própria rotina espiritual lhe força você. Se um escravo não serve dois senhores, né? Ou você serve a um ou você serve o outro. Você fica só no espiritual, que também não dá certo. Ficar só no espiritual fica um bocado de gente alienada aí sem saber de nada. E se você for entrar no social também não pode. Tem que conciliar os dois. Mas o Elorixá mesmo dá condição de a gente conciliar todo o Elorixá. Como foi escolhida a jovem, com 52 anos, ela teve que abandonar seus planos de aposentadoria. A quinta Elorixá escolhida abandonou o mundo para carregar a gamela de dificuldades e cuidar dessa família enorme que é o Axé. Era uma mãe que dançava com os filhos e que aceitava as mudanças da vida com naturalidade. Ela mesma já preparou e prepara muitos filhos que continuam a segui-la com o mesmo carinho que receberam. Na gestão dela aconteceram muitas modificações, sem que se fugisse das bases que Mãe Aninha assentou. Muitas coisas evoluíram. Quais foram as figuras da história do Brasil que já tiveram aqui? Ah, da história do Brasil. Jorge Amado, por certeza. É, foi alguém. Teve... Ah, eu esqueço. Que a chamada se escondeu aqui mesmo, na época da ditadura? Também foi. Antropólogos, diversos antropólogos. Antônio Olinto, que é escritor. Aqui é um espaço que dá muito escritor. Ele me trouxe aqui como fotógrafo. Quando apareceu por aqui, foi como fotógrafo. Fui contratado da França para ter fotos de tudo relacionado com o Chá. Ele chegou aqui há muito tempo. Daqui ele conseguiu ir à África, foi, ficou. Então, quando ele chegou na França com as fotos, então o chefe lá de jornalismo disse, para que é que servem essas fotos? Não sei o que são, não tem história, não tem nada, você vai voltar para o Brasil. Vai voltar para África, você vai lá saber cada coisa dessa para registrar. Que ilustra, né? Tem que escrever e ilustrar com essas fotos daqui. É que eu devo quase 40 anos fazendo isso. Foi aí que foi ótimo. E até a história do candomblé também, porque muita coisa ele tornou público, né? Que era muito segredo. A princípio até a gente ficava aqui segredo, mas se não se seguisse isso, a gente tinha perdido muita história, muita coisa. Ela permitiu que a gente economizasse a máquina do corpo usando utilitários mais modernos, já que a oferenda e a intenção permaneciam iguais. Quando os mais antigos vinham falar da tradição para justificar que as coisas não podiam evoluir, mas ela sempre dizia que o tempo dela era agora, porque antigamente era uma lição dada e as coisas sempre mudam. Tudo eu tenho alegria de viver, eu tenho agradecimento a Deus, tudo que eu tenho. Perdi minha mãe com seis anos de idade, mas fez falta mais a matéria, né? A visão já está vendo ela, mas não fez falta por outras coisas, porque eu achei que ele tomasse conta de mim e dos meus irmãos de uma forma tão carinhosa que substituiu minha mãe direitinho. Então até aqui agora, quando eu pedi minha mãe se eu estava velha, já podia me cuidar, né? Também com os ensinamentos que ela me deu, serviu para eu me segurar até hoje aqui. Nessa casa se acredita em coisas muito simples. Nossa reza é o duru e é feita através de músicas tocadas por atabaques, assim como na igreja a missa pode ser cantada. Mas nós acreditamos que toda energia vem da terra para cima. Por isso colocamos nossos pés no chão em todos os rituais. Fé é uma coisa que não se impõe a ninguém. Ela é uma evidência da vida. Nós só queremos que, acreditando ou não, nos respeitem como somos e no que cremos. Que aceitem as árvores como boas de se abraçar pela manhã, porque depois do ovário da noite as folhas estão limpas, renovadas e nos passam boa energia. Mas que pela tarde elas roubam a nossa energia e não devemos mais abraçá-las até o dia seguinte pela manhã, quando tudo se repete. Acreditamos na energia das folhas, porque sem folhas o candomblé não existiria. Se eu pudesse ainda plantava mais árvores, porque aqui está... Com esse negócio de especulação imobiliária perdemos muita área daqui. E aqui terminava lá na rodagem quase. Então a prefeitura toma um metro, o invasor chega, entendeu? Não, mas eu espero ver isso bem conservado com árvores frutíferas. E onde a criançada e os adultos não tem necessidade de entrar para roubar frutas para vender, para poder se manter, até que nós deixemos também, que nós não vendemos, né? Eles colhem e vão vender para se manter também. Então eu espero ver tudo em plantadinho. Acreditamos na nossa mitologia. Ela conta que Orumila desceu a terra para a criação de tudo que há. Mas ao caminhar ele sentiu sede e bebeu a seiva do OP. Aí perdeu a noção, perdeu a noção, sentou, cochilou. Quando o Dudu a passou, viu ele ali assim, aí disse... Bebeu além do que seu corpo precisava e se embriagou. O Lodumaré viu que ele não voltava e mandou ver o que estava acontecendo. E Orumila foi encontrado embriagado, dormindo. Ele pegou a cabaça e desceu. Se eu vou ajudar ele, não vai chamar, não. Vou ajudar, chegou aqui. Ela foi justamente a parte da terra, o essencial, né? E aí eu fui menino, aí de onde nascem as coisas. Então, viu tudo, depois subiu, acertou a parte masculina também e entregou ao Lodum. Quando ficou bom, pediu ao Dudu que lhe desse outra oportunidade e lhe permitisse voltar. Ele então ganhou a oportunidade de criar apenas os seres humanos. Então, ficou como o Dudu, a parte inferior da cabaça aqui, né? E o Lodumaré, a parte superior. Mas era preciso equilibrar o corpo e a mente para conseguir se desencumbir de uma tarefa tão difícil. E ele pediu ajuda da Nan. Ela então soprou terra sobre a criação de Orumila, que logo obteve o equilíbrio de que precisava. Mas impôs uma condição. Ele deveria devolver cada corpo à terra que os havia equilibrado, para que uma vida nascesse de outra. Por isso é que quando morremos, nosso corpo volta para a terra. Ali, Euá, Orixá, que nos faz invisíveis para os inimigos, faz a entrega da lama para Nanã, que a usa para adubar outras vidas, entregando os ossos ao Mulu, que os transforma em pó e os devolve à terra. O sopro da vida volta e se unifica com outros sopros ancestrais. O Egon, então, chega aos braços de Ansan, que o encaminha. Mas é da terra que vem tudo, dos alimentos até todos nós, que para ela certamente voltaremos. A terra recebe sempre a parte concreta, transformando-a no abstrato, que nos é devolvido depois, através da energia. Eu gosto muito dessa, então. Graças ao sincretismo religioso, o candomblé sobreviveu até hoje, quando já não há mais necessidade de esconder nada, nem dos filhos e nem dos netos. E Ansan não precisa mais ser chamada de Santa Bárbara. Para os velhos, que não conseguem imaginar uma sem a outra, eu só digo uma coisa. O cuco velho não dá azeite. E tomou aninha, era sincretíssima. E naquele tempo também, para a pessoa pertencer à dívida católica, era o Estado. Na verdade, era uma negra, vendedora, descendente africano, tudo isso. E ela conseguiu, porque tinha dinheiro, conseguiu ser priora da igreja da Barroquinha, da Senhora da Boa Morte. No dia da procissão, ela vestiu aquele hábito de capa preta, veja bem. Ia todo mundo para a missa, ficava lá, recebia a óptica, tudo isso. E ficou assim até que a manhinha faleceu, e elas continuaram como irmã da Boa Morte. Mas eu acabei com isso, porque eu não admito o sincretismo, assim, nessa frase, que é que você faz as coisas e não sabe a quem você está atendendo. Quanto mais que a discriminação é tamanha, que você, no dia de ir para a igreja, você não podia estar com sua conta de pessoas, porque era pecado, você estava adorando a Deus e ao diabo. Cristo existe, né? As vezes eu fico pensando como os senhores de engenho podiam achar os negros burros, quando eles é que nunca ligaram uma coisa a outra. Santo e Orixá não podiam ser a mesma coisa. Então Cosme e Damião iam comer caruru como? Tem uma obrigação que faz, chamada axê-xê, que é um culto àquela pessoa que morreu. Três ou sete dias, dependendo do grau da pessoa no axé, tem uns dias certos. Mas eu não vou não, porque no último dia do axê-xê tinha a missa. A alma da pessoa, você perdeu sete noites fazendo a obrigação. Então, para isso, tem valor, tem aqui com a igreja. Entendeu? Tivemos uma missa e o padre, como fez, eu assisti isso, me deu indignação. Quando a menininha faleceu, mandaram celebrar a missa com presente para a Mãe Santa. Aí, o padre diz, menininha, apesar de você ser do candomblé, você ser do candomblé, mas eu estou nos celebrando uma missa. Pior que eu fui assistir isso. A terra para nós é tão importante que os três atabaques diferentes que nós temos, Rum, Pi e Lê, tem a boca voltada para o chão. Rum anuncia, Pi faz a busca e Lê traz a tona. A energia que atinge os nossos pés, porque neles habita o nosso destino, vai até a cabeça, que é a busca abstrata. Então, os pés só procuram o que a cabeça busca. Por isso é que se alguém planta uma semente venenosa, a culpada não é a terra que a acolheu, porque a terra acolhe tudo. Mas tudo que nascer dessa semente é venenoso. E isso desde as coisas mais pequenas, a começar das palavras e mais intenções que escapam pela nossa boca. Engraçado que os mais novos não fazem mais. Pensando é mais novo, tem condição de pensar melhor. E também a coisa, por causa agora é outra, acabou repressão, né? Todo mundo é independente, todo mundo tem direito de adorar o que quer. Então, o Moeninha fazia, ela mandou fazer aquela cruz, que nesse espaço aqui tinha missa. E no dia 30, que era o Sr. Jerônimo, tinha a missa de quê? Não sei o que era lá, que ela dizia que era o dia da missa das Abias. Abias é iniciante, né? As coisas aí. Então, eu mandava celebrar a missa, mandava fazer aquela cruz, o padre vinha e celebrava a missa dela, e nesse dia era o dia de igreja. Hoje a festa é de branco, que ela dizia. Ninguém acredita que Xangô vem à terra comer o Amalá que lhe ofertamos. Mas a pura energia de Xangô absorve a positividade da nossa intenção de fazer-lhe a oferta e a nossa ação de ofertar. A terra, então, absorve a parte concreta do Amalá, enquanto que a energia positiva sobe até Xangô, que a devolve sobre as cabeças de seus filhos. Tudo é terra. Tudo é terra. Dela viemos e a ela devemos nos unir para alcançarmos o equilíbrio que tanto buscamos. Xangô é um orixá que se tornou popular. O Minha Sansa da Bárbara, né? Mistura uma coisa aí. Então, como ele é um orixá que é considerado como rico, e nas histórias dele que ele gosta de comer muito, de dar comida também às pessoas, gosta de festa. Então, todo mundo quase na quarta-feira dá Amalá a Xangô. E quase toda a cara tem a tradição também. Serve Amalá para Xangô e depois quem está por aí também comer o próprio Amalá. E é uma forma de cultuar como ele gosta com festa, né? Hoje a velhice já me deu a sabedoria para entender que ninguém luta contra o destino. A gente, no máximo, se alia a ele. Se eu soubesse disso quando nova, muito sofrimento teria sido tirado do meu caminho. O que sei e passo adiante, falando dos cem anos dessa casa que eu desejo que se multipliquem, é que terra é terra. É uma energia poderosa e sintetizadora de quem fomos, somos e seremos. Por sua vez, o tempo é como uma família de três irmãos. Passado, presente e futuro. O tempo é agora, é o que você começa a fazer. E a terra é o essencial, porque é da terra que nasce tudo. Da terra brota. Inclusive, uma coisa interessante, que essa nossa pele aqui, a nossa epiderme, é a terra. Porque quando ele estava querendo povoar o mundo, ele tentou diversos materiais. Pegou uma árvore dessa, cortou, começou a fazer homem e daqui a pouco destruiu. Chegou outro, tudo que ele pegava. Aí, quando ele estava desesperado, chegou Nanã. E disse, o que é que você tem? Falou o que era. Ela disse, eu vou te dar um elemento, você vai fazer o ser humano. E você vai ver como vai dar certo. Olorum, quando criou o ser humano, colocou os olhos e os pés voltados para a mesma direção, com a cabeça no limite, para que possamos olhar para os lados e avaliar o melhor caminho a seguir. Nos pés está o nosso destino. E na cabeça, a bússola que nos dá a direção certa, o melhor plano. Sempre lembrem que o passado é uma lição de vida que pode ou não ser aprendida. Cada vez que o presente acaba de riscar no chão uma frase, ela deixa de ser presente e volta ao passado. Então, temos que aprender que o tempo onde podemos operar é unicamente o tempo do agora. O resto, passado e futuro, são escravos do tempo, já que só ele pode se encarregar de resolver suas questões. Nosso tempo é agora. De concreto, só temos o tempo presente. O tempo é o agora. O tempo é o agora. O tempo é o agora. O tempo. 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 FUNJACA JABOCA JACÓ OPO A FUNJAR NILÉUÁ OPO A FUNJAR NILÉUÁ CALA-SE OPO A FUNJACA JABOCA JACÓ